Pai Nascimento Me foi grande a paixão que eu senti Queria dar com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E no teu valor o nosso amor Só ressou, saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender E vai ser tarde demais E eu vou esquecer Eu não quero mais sensar Em ficar com você Esquecer E eu não quero mais sensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria dar com você Depois tu me abandonou E no teu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender E vou esquecer Não quero acessar Ficar com você Esquecer E eu não quero acessar E amar você Vou esquecer E eu não quero acessar Ficar com você Vou esquecer E eu não quero acessar E amar você Isso aqui é pedido O Amazuka é E foi que chegou E vai comer Não quero acessar Mas comer Mas comer Mas comer Eu tô nem aí, eu tô nem aí E eu não tô nem aí E vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Eu tô nem aí, eu tô nem aí Vai nascimento, panificadora, Lara E eu vou virar bicho do mar Pra comer você tudo e eu vou virar bicho do mar E eu vou virar bicho do mar Pra comer você tudo e eu vou virar bicho do mar E vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Eu tô nem aí, eu tô nem aí E eu não tô nem aí Lamazuki E eu não tô nem aí 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 E eu vou virar bicho do mar Pra comer você tudo e eu vou virar bicho do mar E eu vou virar bicho do mar Pra comer você tudo e eu vou virar bicho do mar E eu não tô nem aí 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 Ah, é o Lamazuque Tugudugudu Tugudugudu Boa tal, mazuque Ei, meu irmão Masconic SQL Abaixo rápido é o quê? E basta rápido é o quê? Embaixo do rap do quê? Embaixo do rap do quê? Não me pergunto que eu não vou te acender Oh, catiganico, catiganico Oh, catiganico, catiganico Oh, catiganico, catiganico Quem é? Catiganico, catiganico Rapazzo Para o advogado João Carlos de Luzilada, tamo junto Eu fui tocar, rovinho arrasado, piccolo, cavalo, calma, 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 calma Não me pergunte quando vai te acelerar Oca-tica-tica, oca-tica-tica